Você consegue gerir bem o seu tempo? 63% do pessoal do canal do Telegram disseram que não. E eu sei que o dia parece muito curto, quando tu é o único responsável pelos teus resultados e por dar conta de todas as tarefas de natureza diferentes. Você começa ali o dia respondendo teus e-mails, e aí depois tu sai, vai atender, estuda, é um corre danado para dar conta de tudo que é urgente. E mesmo assim, tu tem acabado o teu expediente cada vez mais cansado e cada vez mais tarde. E essa má gestão de tempo acaba sendo uma má gestão também de energia. Afinal, o dia, pessoal, ele tem 24 horas para todo mundo. Só que tem pessoas que são altamente eficientes e produtivos. Entenderam? Que o modo que, como você começa e como você termina cada dia, afeta diretamente a tua produtividade. Quando você só reage aos acontecimentos que estão acontecendo, você acaba gastando boa parte do teu dia apagando incêndio. E aí tua energia vai sendo reduzida, ela vai sendo drenada. No final do dia, tu tá exausto, tu quer comer qualquer coisa ali, tu não consegue treinar. No máximo, ligar uma TV, assistir um Netflix, mas muito menos sobre espaço para tu conseguir estudar, para tu conseguir se atualizar, ser um profissional melhor, um nutricionista profissional. O perigo de continuar assim é passarem os anos e tu perceber que tu só reagiu a acontecimentos, que tu se tornou um profissional medíocre, porque tu trabalha, 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 mas ao mesmo tempo, tu acaba não evoluindo de nível. E muitas vezes, quem sofre são as pessoas que tu ama. Por quê? Porque elas sempre ficam ali no final da fila. Uma vez que correr quanto tempo, é correr atrás de dinheiro pequeno. E muitas vezes, correr atrás de dinheiro pequeno, é um dos principais erros que o nutricionista faz assim que se forma. Eu aprendi que quando você respeita o seu tempo, e respeita também e elenca algumas prioridades, você vai se reenergizando ao longo do dia, porque você sente que você tá tendo resultado. E como é que a gente faz isso? Bom, primeiro começa teu dia de forma offline. Evita qualquer tipo de interferência externa sobre a tua agenda. Deixe a prioridade dos outros com os outros. Primeiro, exerce ali as tuas prioridades. Depois, tira 30 minutos pela manhã pra fazer algo que potencialize a tua alta performance. Seja uma meditação, seja um treino, seja um aeróbico, seja um belo de um café da manhã. Descubra o que é que funciona pra você. Pra mim, uma xícarazinha de café, 10 minutos, 15 minutos de cardio, eu já tô, ó, no gás, tá? Pausas estratégicas também. Uma pausazinha ali a cada 2, 3 horas de trabalho de 10, 15 minutos é extremamente eficaz pra falar com a família, com o namorado, com a namorada, enfim. As interrupções do tempo todo matam a nossa produtividade, mas essas pausas estratégicas acabam dando uma boa turbinada na nossa energia, tá? E por fim, procurem entrar em flow enquanto você trabalha. Quando você estiver trabalhando, faça só aquilo. As pessoas de sucesso, elas acabam mergulhando no que elas estão fazendo como se não tivesse mais nada no mundo. Ela só tá fazendo aquilo ali. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você, né, a render cada vez mais. Beleza? Ajuda ou não ajuda todas essas dicas pra não perder tempo? Ajuda ou não ajuda todas essas dicas pra não perder tempo? Legenda Adriana Zanotto